Abertura 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 Queremos pedir a presença de Deus No nosso meio Porque tudo o que nós fazemos É obra de Deus Tudo vem de Deus Tudo faz parte da vida de Deus Se essa clínica foi construída Foi obra de Deus Deus é que Deu a oportunidade Para nós seres humanos Cuidarmos dessa sua obra Então nesse sentido vamos Pedir a presença do Espírito Santo E da triunidade santa em nosso meio Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor Jesus Que recomendou aos seus discípulos Que cuidassem dos enfermos E levassem algum alívio Estejam convosco Bendita seja Deus Que nos deramilha na morte de Cristo Ó Pai das Misericórdias E Deus de toda a consolação Que nos consola por bem do Seu Filho No Espírito Santo Acompanhar e com peculiar amor E sua bênção Os homens que sofrem Tribulações e enfermidades E aqueles que De algum modo Trabalham Na assistência E no serviço Dos enfermos Os enfermos Não só Completam Porque falta Ao sofrimento de Cristo Em favor do seu corpo Que é a igreja Mas